Agradeço a Deus por todas as orações que todas as religiões têm me mandado, eu estou muito feliz com isso. Continue assim, porque vencemos uma etapa, uma batalha, ainda tem duas. E com certeza vamos vencer mais as outras duas batalhas. O tratamento quimioterápico começa a dar resultado, consegue reduzir o tumor em 30%. Mas o efeito químico dos remédios faz Leandro perder os cabelos. Uma mudança drástica no visual de um dos jovens mais cobiçados do país. A imagem revela o drama de Leandro, que se esforça para sorrir para os fãs. Mais uma fase de profunda quimioterapia aguardava Leandro, quando na segunda-feira, dia 15 de junho, apenas um mês e meio depois da descoberta da doença, o astro sofre um duro golpe. Uma parada cardiorrespiratória em sua casa. Rapidamente a equipe médica que o acompanha presta os primeiros socorros. O cantor é levado com urgência para o Hospital São Luís, em São Paulo, onde fica internado em estado grave na UTI, sob efeitos de sedativas e com respiração artificial. Abatido, Leonardo chega a São Paulo para ver o irmão. Apesar da gravidade da situação, ele se esforçava para demonstrar que estava confiante em que o pior já havia passado. Mas havia um nó na garganta, não só de Leonardo, na garganta de todos nós. Foi um susto terrível, né? Mas o importante é que agora está tudo bem. Com certeza, as orações que o Brasil inteiro está fazendo, que está dando essa força para o meu irmão, tenho certeza disso. Continua, mas está fora de perigo. Graças a Deus também. Eu sei que vai ter que existir, vai existir o nosso lugar. Sorrisão. Tem pode lidar. Te encontro em mim. Meu coração. Esse do ar. Sorrisão. Dentro de mim. Amanhã. Devagar. Me diz como vou para o meu irmão. Se eu disser. Como é que é? Não foi sempre assim. Tentei dizer. Tentei dizer. Mas vi você. Tão longe de chegar. Mais eu traceiro. Tentei dizer. Amém. Amém.